O proprietário minoritário do Monreal Alouette, Gary Stern, anunciou que se vai afastar das operações diárias do clube, bem como da sua posição no Conselho de Governadores da CFL. Hoje sou obrigado a partilhar convosco a minha realidade atual. Já não posso ser responsável pelas operações do dia-a-dia dos Monreal Alouette, escreveu Stern. Uma carta aberta aos fãs dos Alouette. Esta foi uma decisão muito difícil para mim e para a minha família, mas é uma decisão final. Adoro esta equipa, adoro Monreal e os nossos adeptos. Como adepto do desporto para toda a vida, o meu papel com os Alouette foi um sonho tornado realidade. Adorei, cada minuto. Nem a CFL nem os Alouette comentaram imediatamente a carta de Stern. Os Toronto Raptors dispensaram o guarda Sevi Mikaeliuk. A jogada dos Raptors liberta um lugar na lista e potencialmente abre espaço para o guarda Yalan Harris, que foi recentemente reintegrado pela NBA e pela Associação Nacional de Jogadores de Basketball, depois da suspensão de um ano por causa de um teste de drogas positivo. A canadiana Médice Zerich provou a si própria que pode competir no Tour LPGA. A golfista teve o seu melhor desempenho de sempre no circuito de golfe feminino, terminando no lugar 26 do CP Women's Open, depois do 36º lugar alcançado em julho deste ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL